Os texedenses foram às ruas pedir o fim do governo Dilma Rousseff Eles protestaram contra a corrupção e os aumentos abusivos dos impostos e tarifas Seguindo o exemplo de várias cidades brasileiras Teixeira de Freitas acordou neste domingo com a cara pintada de verde e amarelo E gritando contra a corrupção do governo federal Qualquer classe da nossa pecuarista vem sofrendo com altos custos do combustível, dos adubos, dos insumos em geral E a roubalheira no Brasil está aí presente a todos e ninguém toma providência O povo brasileiro está de parabéns por fazer esse manifesto de forma espontânea Cobrando quase tudo Cobrando a ética Cobrando o respeito pelo povo brasileiro Cobrando pela saúde, pela educação, que nada evoluiu neste país Cobrando pela roubalheira Cobrando, enfim, tudo que este governo prometeu e não cumpriu Com apitos, bandeiras e nariz de palhaço Adultos, jovens, crianças e idosos pediram por mais respeito ao cidadão brasileiro A gente está fazendo essa mobilização para moralizar o país Nós não temos, não suportamos mais essa constituição É roubo da Petrobras, é roubo do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal Então todas as obras estão paradas Não tem como aguentar, não tem como aguentar É um momento onde o povo brasileiro diz não ao modelo de governo que está aí É um não que há necessidade de se dizer e gritar alto Porque o Brasil está onde está Usando dinheiro público para benefício próprio E a sociedade brasileira está pagando isso muito caro E a gente não tem futuro se a coisa continuar como está Além das caras pintadas, faixas e cartazes de protesto Os caminhoneiros também reforçaram esse protesto contra o governo do PT Com o ruminato Vai abaixar o combustível para a gente, subir os frestes que estão abaixo Pedagens, está muito alto também E nós estamos para a luta, vamos dar fim de trabalhar Mais ou menos nós trabalhando Sem nenhuma alusão partidária, o movimento chamou a atenção de quem passou pela avenida Getúlio Vargas E contou com discursos acalorados Depois os manifestantes seguiram engaminhada pelas principais ruas da cidade A manifestação pacífica contou com o apoio da Associação de Surdos E da Ordem dos Advogados do Brasil A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui através da subsessão de Teixeira de Freitas Dá o seu veemente apoio a todas as manifestações pacíficas Que respeitem a integridade das pessoas e do patrimônio público e privado A OAB entende que as liberdades de expressão É uma das maiores instituições do Brasil Está garantido na Constituição Federal É uma das maiores instituições do Brasil